Fala gamers, antes que vocês iniciem esse vídeo, eu vou pedir pra que vocês passam no link do canal do Rian, que tá aí na descrição e também do meu segundo canal, vamos que vamos, primeiro e segundo link da descrição, o meu canal e o canal do Rian, mano, rumo a muitas metas aí e o restante do bonde também tá aí na descrição, falou, é nóis e bora pro vídeo Cia PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição Ponto Al Games, compre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de consoles, link na descrição Caiaca galera, tamo aqui com a revanche, eu peguei a Inter de Milão e ele pegou a Juve, grande classe tá aqui em pleno San Siro, na Itália a gente vai, manda ali a Munamune e o Rianzinho vai perder, né Rianzinho, fala mesmo Rianzinho Eu não vou perder, agora eu treinei, uma hora, e a mão também no banheiro Nossa rapaz, já começamos com o Junita Apelação, apelação, apelação Uuuuh rapaz, quase hein Opa Ô louco Opa, penalti PENALTI Toma também E aí, corre meu irmão, né, mete o pé meu irmão, Lukaku, Negão e Osamorra, rapaz Láfica, estilo Láfica Negão contra Negão ali, Matuidinho e Lukaku Os dois caneludos Cê é louco Dois canela de Sabiá Bista Opa, quem é isso aí? Ai, papai Cris Ó o Cristiano Bolaldo, velho Cê é louco, aí é vida, hein Ó a revanche Ah, o cara é mó viciado, mano, tá jogando com o cara Não, não vai, não, sai fora Ai Nossa, meu Deus Caiaco, pai, é muito o Zantilla House, velho Olha que sonho, só Lá na cabeça do pai, lá Lá na cabeça do pai Ah, passou por todo mundo Uh Valeu Mano, eu achei que ia ser pênaltis na hora que eu tô aí Grande, Lukaku Grande barbeiro Parece um acidente no futebol, Lukaku Sério, né? Paz da de trem com ônibus Bem isso, mano Tá lá Nossa, pai Na veia, sabe quando pega a bola na veia assim, ó Foi até para o chuteiro Caraca É agora, hein É agora o gol, hein É agora, hein É agora, hein, goleirão Ó, goleirão Deixa eu poupar, hein Boa Boa Chega batendo, filho Chega batendo Boa menino, boa menino Boa menino Não tá inscrito aí Nossa, pai Nossa Tá lá Meu amor do seu goleiro Seu goleiro é muito bom, vai Senão você já tava tomando 20 Ixi, bolaldo Ai, ai Quem pega? Bolaldo Bolaldo Ah O goleiro Dita Quer dizer, Dita já aposentou Chupa Chupa Olha o gol Olha o gol Olha o gol Boa, garoto Não, galera Não faz mais Não faz mais agora Boa Não, já saiu com como, filho Já saiu no contra-ataque ligadão Já saiu com o boladão Ah, tocou mal, hein, filho Pelo amor de Deus Ai, jogar peteca Eu jogar vôlei, velho Boa Opa Olha o papai Acredita Pelo amor de Deus Pelo amor de Senhor Jesus Abençoa Paz Jesus Amém Aqui é eu Que se não Nada é monstro Mito Sai Bum Papo peripão doce, rapaz Zero a zero What the fuck Hey, baby girl Hey, Estados Unidos Deixa lá Vamos lá Oxi Que que é isso, velho Que que é isso Nossa, pai Nossa, pai Nossa, pai Contra-ataque nosso, pai Contra-ataque nosso, pai Nossa Nossa Nossa, pai Nossa, pai Nossa, pai Olha o pavoro Olha o pavoro, pai Tô louco Tocou bonito Tocou no chão Esse é o 6-7 Que vai perder Não, perda Não, o 6-9 Nossa, pai Obesco Obesco Nem ele não Não, dois Não, obeso Não, isso aí Não Nossa, pai Nossa, pai Nossa, pai Que é isso O goleiro Ai, vaca, mano Mano, dois goleiros monstros Sério São os goleiros O melhor jogador em campo Nossa, que que é isso Queima a roupa Ai, de bala Vai chutar a bunda de vaca, mano Pênalti 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 Aê O Gandula aplicou pênalti ali Toca aqui, Riazinho Sai tocando Olha, Riazinho Que que Riazinho fez? Sai tocando, Riazinho Isso, Riazinho Ai, não, hein, família A bola saiu É nossa Que que? Ah, tá Vai, pai Vai, pai Nossa, pai Oxi Que que foi isso Que que foi isso Que deu certo Nem eu entendi agora Pelo amor de Deus Procurou alguém ali na frente Oxi O Lukaku Muito grossa Muito ruim Pelo amor de Deus Vai jogar peteco Ah, desgraçinha Vai de novo Ai, quase Oxi Oxi Nossa, pai Nossa, pai Ai, eu lasco Nossa, pai Nossa 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 Obrigado Ah, puta que bosta Boa Muito bagosa Certinho, certinho Nossa, a internet do dia Opa Nem a minha não Eu acho que a internet Você tá vendo Olha lá, ele tá querendo sair goleiro, galera Tá fazendo gaste Ah, que isso Jogo de corpo Jogo de corpo Jogo de corpo Boa Era mais forte Mano, a gente tem que o narrador fala o nome dele Luka Tô vendo Só no narral Obrigado, mano Não consigo graça desse jogo, não Vai ter que mudar Vem me peste Conloca nós É a última chance Hashtag, né Oh, louco Ah, vai placar também, ó Outro filhinho Vai falta Vai falta Vai Não 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 Pega Pega Não foi nada Deixei o pé pra trás Ele deixou o pé Não foi nada Não foi nada Ó, roube Que contato Vai jogar vôlei Nossa, mano Amor, ó Que joguinho roubado Amor, ó Tô perdendo Um caputo Nossa Ninguém segura Olha lá Olha lá Quebrou o dente no meu jogador Não deu nada Nada Boa Boa Ai, Cristiano Ronaldo Olha o final Cristiano Ronaldo, velho Amor, tá muito ruim Ó, louco Passou Ó Ó, apavor Ó, apavor Tá em choque Tá em choque O que foi Cita Tá peteca na pernambucana Vai chutar coco Lá vai Olha a pênalti Pênalti Onde? Caraca Deixa o like Pra esse gol Que aconteceu? Olha a pênalti Pênalti Cama de gato Cama de gato O goleiro parecia O goleiro Sabe o que o goleiro parecia agora? O Marcão do Palmeira Contra o Vitória Jutou no vento Jutou no vento Não entendi, mano Olha lá Jutou no vento Pra dar perna Se inscreve no canal do Ian Se inscreve no canal do Ian E coloca assim Red tag frango Olha lá Mano Meu Deus, hein O cara tá Do nada, mano Do nada, mano A bola fica pra todo mundo Mas assim Na minha opinião No caiaquinha, caiacão Foi pênalti naquilo lá E a gente foi vacilão O cara foi cabeça Seu carinha chegou E deu um jogo Parecia aquele zagueiro De futebol americano Que chega atacando o cara Pra cima Caiaquinha, caiaquinha Que isso Oia Obrigado Ah, pelo amor de Deus Chuta a sua avó Aquela véia Banguela Vai Isso Não, fala que seu pô Ele vai tocar Ah, não Não posso fazer um gol assim Mas também Tiraram meu gol Aquela hora ali Na moral É louco, Jus É louco Essa bunda de vaca Já acabou o jogo Eu perdi de novo Olha lá Ele segue só cana, mano O cara é louco Olha lá Pênalti Pênalti Não vai dar teto Isolado Foi correndo Isolado Deixa o like Se inscreva É nóis E apita a juizão Quer revanche? Não O terceiro é revanche Não O próximo Já perdeu duas Não tem jeito Mais de revanche O próximo Quem quer Eu e o Riozinho Junto Comenta aí Tem que assistir Até o fim Hashtag Sim É nóis Falou Se inscreve no canal De todo mundo dele também Mas você tem que Acabar lá No canal dele E o meu romano É nóis É nóis Cadê o índido Brau É É nóis Tchau.